O presidente Lula comemorou hoje o aniversário de 64 anos tocando trompete em Brasília. A festa da banda da guarda presidencial foi preparada pela primeira-dama que antecipou ontem essa surpresa aí no programa CQC aqui na Band. Antes de sair para trabalhar, o presidente Lula foi surpreendido com o som da banda da guarda presidencial. A surpresa foi feita pela primeira-dama Marisa Letícia. As fotos mostram que depois foi a banda que parou para ouvir o presidente tentando tocar trompete. Esta é a segunda comemoração de aniversário do presidente Lula em três dias. A primeira foi no sábado com uma festa no Palácio da Alvorada. Mas apesar de ter sido registrado no dia 27 de outubro, o presidente Lula nasceu no início do mês, no dia 6. A festa para o presidente não foi tão surpresa assim. Ontem à noite, a primeira-dama, Dona Marisa, adiantou para o programa CQC qual seria o presente de Lula. Ah, talvez seja uma surpresa para ele amanhã. A senhora acabou de entregar. E ainda adiantou o que está preparando para o presidente esta noite. É, um jantar especial que eu vou fazer. Eu vou para a cozinha e vou fazer. Sônia Campos, de Brasília, para o Jornal da Band. Não quer dizer que até ontem o presidente tinha 53 anos, né? Olha, registre-se que até onde a gente lembrou hoje foram as primeiras declarações da Dona Marisa à televisão. Pelo CQC ontem, um furo. Exato. E aí Obrigado.